Felizmente, o Bitcoin continua sua tendência de alta, com muita força sendo direcionada para dentro dos mercados novamente. Quando a gente olha para esse gráfico, a gente consegue ver os futuros da CME, que acaba mostrando aqui um novo all-time highs que nós não batimos desde abril de 2024, que foi justamente o pico do mercado que nós tivemos lá no começo desse ano, depois daquele rally de alta de setembro de 2023. Então, novamente, nós estamos renovando esses patamares de interesse, mostrando que o institucional interesse aqui em futuros de Bitcoin está muito alto. Não só isso, mas também a questão dos ETFs, da movimentação desses veículos de investimento como instituições, por exemplo. A gente consegue ver que, mais uma vez, estamos renovando máximas, não chegando e passando a que nós tivemos em fevereiro e março desse ano, mas quase lá. Nós tivemos praticamente 3 bilhões de compras nessas últimas semanas de ETFs e instituições. Isso acaba sendo, mais uma vez, um ponto de maior interesse dentro do mercado do cripto. Não é à toa que no primeiro ano de ETFs, o Bitcoin já bateu cerca de 20 bilhões de volume, coisa que o ouro demorou 6 anos para bater. Só que a questão que fica aqui é agora. Ok, temos um caminho muito positivo, o Bitcoin continua sua tendência de alta, o interesse está sendo renovado, mas ainda assim o mercado é volátil e a gente precisa respeitar a sua natureza imprevisível. Então fica a pergunta, nós ainda iremos cair antes de fato da gente atingir patamares mais altos, antes da gente bater algo acima de 74K. O Bitcoin ainda vai voltar aos seus 60, 58, 54 mil dólares. É o que a gente vai analisar aqui. Por isso que eu peço o seu joinha. Nada mais em troca do que isso, eu vou ser um joinha. E se você quiser se inscrever no canal para você continuar recebendo conteúdos com foco no fundamento, sem viés, sem coisa doida, sempre aqui para te direcionar cada vez melhor, é só você se inscrever aí que ajuda a gente a bater os nossos 300K de inscritos também. Vamos lá então, o que é o jogo agora? Galera, assim como esse meme que a gente fez lá no Instagram surgiu dentro do Defyverso, nós estamos segurando muito bem esse 65K, que não seria bom de passar como eu mencionei para vocês. Então o Luquinha continua aqui segurando que não passamos, não caímos abaixo desse 65,4K, que a gente havia falado na live passada que era um suporte aqui muito importante que nós resistíssemos, tá? O meme é tirar daqui uma foto que eu postei lá no meu Instagram. Se você não assistiu Dragon Ball, você não vai entender justamente porque eu estou pedindo aqui a força de vocês, assim como o Goku pediu, quando você tinha 10 anos, para que a gente levante a mão e até a nossa salvação do nosso Bull Market. Então já comenta aqui embaixo também a mãozinha para a gente conseguir direcionar cada vez mais energia, quanto mais energia positiva a gente conseguir direcionar melhor, afinal está dando certo, faz dois dias que a gente está fazendo essa brincadeira aqui, tá? Então estamos segurando muito bem, é muito importante que a gente segure esse ponto aqui, como eu mencionei para vocês, para que ele continue na sua tendência de alta. O ponto mais crucial seria ele não passar dessa linha aqui, de um 73K, tá? Mas seria ainda melhor se ele não passasse esse 65K aqui, que foi justamente o ponto que ele só teve uma wiki, um pavio que nós chamamos que é essa linha fininha, depois que sai do corpo da vela. Então é muito bom isso daqui. O Lukita conseguiu segurar legal, que continue segurando. Então mande energias positivas, porque falta 48 horas, família. Segunda-feira é quando nós temos o fechamento dessa vela. Ela fechando aqui em cima, top. Mas a questão é, e é possível a retração? Como eu mencionei para vocês no vídeo passado, nós temos dois catalisadores mais influentes para acontecer agora, em novembro, que é justamente o mês que vai ter muita volatilidade, muito catalisador positivo. Então se você ainda não viu o vídeo de segunda-feira, de quarta-feira, veja, vou deixar ele aqui, se inscreve no canal, porque sempre tem conteúdo aqui na máxima qualidade. Mencionei de dois pontos específicos. Um, taxa de desemprego, que a gente vai analisar muito de perto, a gente já vem falando sobre isso desde aquela revisão de um milhão de empregos, e dois, eleições americanas. São os dois pontos cruciais. Por quê? Porque a reunião do Fed acontece depois disso, e a inflação também acontece depois desses dois movimentos. E esses são os dois movimentos principais que o mercado está, provavelmente, esperando para que tenha uma decisão maior. Embora o Bitcoin já tenha começado seu rumo, isso é o que vai caracterizar. Então, galera, nós temos aqui o seguinte. Se a taxa de desemprego no dia 1 de novembro vir negativa, ou seja, aumentar, sair acima de 4,1%, já vai ser um ponto negativo para o mercado. O ideal, galera, é que essa taxa venha para baixo, 4,0, se mantenha em 4,1, para que a gente tenha essa lenga-lenga aqui no mercado, na macroeconomia, a gente consiga surfar patamares mais altos. Mas se vir negativo, o mercado provavelmente vai ter uma retraída, uma retração maior. Já vou falar quais são as minhas expectativas da queda, ok? E o segundo ponto é a questão das eleições. Quando a gente olha para a polimarket, a gente consegue ver que o Trump está aqui em 61%, 62%, e a Kamala em 38%. Só que, fazendo uma análise mais aprofundada em... Presta atenção nisso daqui, porque isso aqui é segundo nível de pensamento. As análises que a gente faz, inclusive, dentro do DeFi Versus com os DeFi Zeros, tá? Aproveita a Black Friday no dia 14 de novembro. A lista de espera está aqui no comentário fixado. Quando a gente olha mais profundamente para isso daqui, a gente consegue ver que as principais carteiras, galera, que estão apostando no Trump provavelmente pode ser uma manipulação de mercado. São 20 milhões de dólares que as baleias, os principais apostadores do Trump, estão colocando. Por que isso pode ser uma manipulação? Porque isso é um marketing muito bom. Afinal, as mídias sociais, outras mídias sociais, canais de notícia, utilizam a polimarket para fazer essas notícias. Então, quanto mais notícia sair de que o Trump está ganhando a polimarket, isso é um marketing favorável a ele. Então, isso daqui, na minha visão, não vou dar certeza, mas para mim tem muita chance de que está sendo manipulado e que muitos estão apostando diretamente no Trump e as baleias para que isso vire um hype dentro do mercado e das mídias sociais como um todo. Por quê? Porque quando a gente olha para o New York Times, a polo em que as pessoas lá ligam para as pessoas, falam, e aí, fulano, em quem que você vai votar? Ah, eu vou votar no Trump, eu vou votar na Kamala. E aí, eles fazem um levantamento sobre isso. Essa pool, ela está em 49, 48. 49, Kamala Harris e 48% Trump, tá? O que a gente deve levar em consideração? Os dois. Porque, para mim, os dois são importantes. Embora a gente tenha uma baleia colocando muito dinheiro aqui, eu ainda acho que é importante você ter essa visão global da galera apostando nos mercados do que eles acham que vão acontecer. É uma opinião com dinheiro paga, não é só uma opinião de telefone. Então, olhando esses dois pontos aqui, está pau a pau na mídia como um todo, na pool aqui da New York Times, e aqui o Trump está ganhando. Se a gente fosse fazer uma média, o Trump ainda ficava na frente. E isso seria o melhor dos cenários. Agora, qual é o risco da Harris ganhar? E isso seria ruim para o mercado cripto? Como eu já mencionei para vocês aqui, eu tenho que falar 50 vezes a mesma coisa, porque tem pessoas que mesmo a gente falando 50 não entende. Não, no médio e longo prazo, o Bitcoin acaba subindo depois de anos de halving e eleições. Se a Kamala ganhar, vai ser ruim para o mercado cripto? A médio e curto prazo, sim, porque ela tem uma questão regulatória mais chata. A SEC vai bater na porta do mercado cripto em 2025, como sempre encheu o saco. Só que se o Trump ganha, a especulação no mercado cripto é maior. Ele tem mais um booster. Imagine um multiplicador de valorização. Um booster que seria o Trump ganhasse, devido às promessas, devido a essa questão regulatória. Então, seria melhor, obviamente, se ele ganhasse. Só que se a gente junta esses dois pontos de dia 1, taxa de desemprego alta, dia 2, Kamala Harris ganha, provavelmente aí a gente pode ter essa retração mais baixa incomodando o Bitcoin. Porque aquilo que eu falo, governo, seja governo, eles vão imprimir dinheiro, vão emitir mais dívida. É como a coisa funciona, tá? Só seria melhor se o Trump ganhasse. Agora, essa queda, até onde poderíamos ir se isso eventualmente fosse acontecer? Cara, quando a gente olha para dados on-chain, e não só gráfico, dados on-chain dentro da cadeia, para ver o preço médio dos investidores, preço médio de baleias, preço médio dos investidores de curto prazo, a gente tem essas médias aqui. 63K, 61K, 56K e 40K. Nós estamos acima de todas as médias agora, o que é muito bom. A média de 200 seria a verdinha, que é 63,300. Ou seja, essa verdinha aqui, qual que é o movimento que a gente poderia fazer? Vim perto dela para retestar e subir. Justamente, acabei de mostrar para vocês aonde 63K está. Ele está justamente nessa linha aqui, que teve o pavio da outra, que foi até 59K, mas ele segurou em 63K. Não passando em 63K, ótimo, mas eu quero que segure 65,500, porque seria justamente no topo anterior aqui, que nós tivemos. E é justamente aonde o Luquinhas está segurando a bronca ali, tá? Então, isso é muito legal da gente ver. Se cair, isso é onde é que a gente poderia ir, cara? Se a gente romper em 65K, 63K, e se a gente romper, provavelmente a gente revisita a faixa do 54K. Não acho que passe de 54K, por quê? Nós já viemos aqui duas vezes, foi praticamente um fundo duplo aqui, meus queridos. E quando a gente olha para esse outro ponto aqui, 56K é a galera de 365 dias, é um preço médio muito mais alto, mais robusto, e é onde a gente está batendo a maioria das vezes aqui. Inclusive, se eles aplicam, a Glassnode ele aplicou o Fibonacci, aqui nessa parte, eu achei até interessante, eu não uso isso daqui, mas mais para a gente ver os canais de preço, que é justamente o que eu já estou mostrando para vocês aqui. Só estou olhando para outros dados, outros pontos, dentro da cadeia, dentro da blockchain, para eu conseguir ter mais certezas desses patamares de preço, ok? Aquilo que eu sempre falo para vocês, não adianta só olhar umas linhas gráficas, uma linha reta, traçar um negócio aqui, o outro ali. Não. Você tem que pegar o contexto como um todo, pegar as informações, e ver se elas de fato indicam alguma coisa juntas. Se não, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Por isso, não perca o que eu vou fazer antes de abrir as vagas do DeFi Versus na Black Friday no dia 4 de novembro, para que você consiga se posicionar em projetos antes de eles terem listado em corretora. Se você está em corretora, ótimo, você já deu o primeiro passo. Agora, é só a primeira porta, você tem que pegar a última porta, que é a porta da oportunidade, onde é o DeFi. Quando alguma coisa já vai para a corretora, galera, já está meio tarde demais, você já perdeu todo aquele upside. Então, no dia 14, eu vou te ensinar como você olha projetos on-chain, é como você caça esses projetos e coloca eles na carteira com uma estratégia, ok? Então, é esse ponto que a gente pode acabar vir buscando esse 63k, se romper, obviamente, 54k, ele estaria aqui na mesa, mas eu não acho que nós passaríamos desse ponto. E, o Luquinha está segurando em 65,500, eu vou continuar torcendo para isso, afinal, já é sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Segunda-feira, a gente fechando nisso daqui, família, muito, muito positivo. Tá bom? Muito positivo. Só estou, como sempre, elencando todas essas possibilidades para que vocês estejam ok e não estejam enfiando todo o dinheiro de vocês de uma vez só no mercado agora. Eu voltei a comprar? Sim. Mas fazendo o DCA com calma e devagar, tá? Porque nós ainda temos decisões para serem feitas. No fim, eu sei que sempre vai ter aquela pessoa, falou que vai cair, mas é que vai subir, não sei o quê. Para vocês, cara, uma coisa, por favor, coloque isso daqui na cabeça. E isso aqui é com carinho, amor, com foco na educação, que vocês aprendam a investir e analisar o mercado como gente grande, e não como criança de inquita sério, porque eu acredito que eu estou falando com adultos aqui, não é mesmo? Galera, presta atenção, presta muita atenção, o mercado, ele não sobe em linha reta. Anota isso num quadro aí, anota no pulso, sei lá, tatua isso, o mercado não sobe em linha reta. Em 2015 a 2017, nós tivemos 12 quedas de cerca de 40, 20, 30, 38% durante o ciclo de alta. Subiu mil por cento e tivemos 12 quedas durante esse caminho. Então, para de querer olhar curto prazo, e meu Deus do céu, cara, você tem que olhar o médio e longo prazo, aproveitar as volatilidades de curto prazo sabendo surfar elas. Esse é o jogo, olha o médio e longo prazo, aprenda a surfar o ciclo como um todo. Isso em 2015 a 2017, 12 quedas. Em 2019 e 2021, subimos uma cacetada de porcentagem e nós tivemos nove quedas durante o ciclo. Nove quedas durante o ciclo de alta. Tivemos a primeira pernada, caímos um montão, depois caímos de novo, subimos um pouco, caímos de novo, subimos um pouco, caímos de novo, subimos a segunda pernada e nós tivemos cinco, seis, sete, oito, nove quedas até atingir todo o pico e surfar o ciclo como um todo. Então, nesse ciclo, nós vamos cair durante o caminho. Por isso que você tem que aprender a fazer uma análise aqui, conjuntura de análise técnica, análise gráfica, análise fundamentalista, contexto macroeconômico, para que você saiba que essa volatilidade de curto prazo é para você aproveitar ou não, deixar passar que vai cair mais ou aproveitar que vai sumir. E é isso que eu venho fazendo com vocês a todo esse momento. Quando a gente olha para o momento atual de mercado, nós já caímos uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Se for levar em consideração nove aqui e doze aqui, pelo menos, galera, nove quedas, oito quedas, nós teremos durante esse ciclo de alta agora, porque tem funds no meio do caminho. Então o mercado vai cair durante o ciclo de alta. A magnitude das quedas, porém, elas são diferentes. Aqui em 2015 a 2017, as quedas chegavam a 34%, 40%. Em 2019 a 2021, também as quedas bruscas de 30%, na Covid, ela chegou a bater 42,52%. Nesse ciclo agora, as quedas estão batendo algo entre 21%, 20%, 16%, 14%, 25% a 26% de queda. Então a gente está nesse drawdown em média de 20 e poucos por cento de queda. Isso pode vir a acontecer, obviamente, conforme o mercado for subindo. Provavelmente, o próximo patamar de preço de resistência seja 84, 86 mil dólares, que é justamente o preço alta e high do Bitcoin ajustado pela inflação. Seria ali. Então provavelmente pode encontrar uma resistência e dar uma retraída para depois continuar a sumir. Então o mercado não sobe em linha reta. É isso que é importante de vocês entenderem para que não fiquem em desespero na queda de curto prazo e esperar o Bitcoin. Não, você tem que ter uma estratégia, por isso que é importante desenvolver uma estratégia de carteira para você fazer a realocação e tua carteira sempre vai te dizer o que você deve fazer. Essa é a minha intenção de te ensinar justamente na aula do dia 14 antes da abertura de vagas no DeFi Verse. Olhando para o ciclo como um todo, qual que é o ano de 2025, ano de expansão de liquidez. Então é preparação com calma para a gente surfar essa próxima e última pernada de alta que a gente tende a ter em 2000, final de 2024 e óbvio, 2025 com os juros caindo, a expansão de liquidez batendo, os catalisadores já mais tranquilos, o mercado com mais previsibilidade do que vai acontecer e quando a gente olha para o número de investimentos, cara, nós ainda não estamos lá. O número de investimentos do mercado cripto em 2017, 2018 no pico do mercado era esse. 2021 foi esse. Cara, nós estamos aqui embaixo ainda. Isso aqui tende a aumentar muito em 2025 quando a gente vai ter justamente o mercado de renda fixa ficando menos atrativo por causa da taxa de juros, a galera vai querer vir para o mercado de renda variável, narrativa de inteligência artificial, DeFi, tudo isso atrai mais investimentos. A gente vai. E a última pernada de alta. E quando a gente olha para o RSI, é justamente um dos momentos que a gente começa a prestar mais atenção, já falei para vocês, está na hora de começar a prestar mais atenção no mercado. Quando a gente olha aqui para os picos anteriores de mercado, o que nós temos? Quando nós estamos abaixo dessa linha amarela, é bear market. Fomos rejeitados aqui, fomos rejeitados aqui, fomos rejeitados aqui, 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 fomos lá, fundo do mercado, rejeitado e depois conseguimos quebrar. Quebramos, fomos, 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 primeira onda de alta. Depois, caímos, lá, apa, covid, quebramos novamente, retestamos, e vral, segunda onda. Nesse daí, o que aconteceu? Bear market, rejeitado, entramos aqui no pico 2, lá, foi um double top aqui, rejeitado, e aqui quebramos, conseguimos nos manter acima, surfamos aí o nosso fundo do mercado, tivemos a primeira onda de recuperação, caímos aqui para baixo, e agora, olha o que nós fizemos, pan, retestamos, e prau. Então, se a gente conseguisse manter aqui em cima também, ótimo, maravilha, tá? Mais um sinal de que o mercado pode estar revertendo, RSI, temos essa tendência aqui, temos indicadores, temos catalisadores. Agora, a gente só precisa que os catalisadores também ajudem para levar a gente na direção correta, tá? Sempre minha transparência, mostrando o que eu estou fazendo sempre aqui, e não esquece de mandar a mãozinha para cima, comentar aqui embaixo para que a gente continue segurando aqueles 68.500, e aquela barra não me corte no meio, fechou? Então, gente, galera, desejo para vocês ótimos lucros, um ótimo final de semana, fica focado que os plantadores vão conseguir colher depois, tá? Então, plante para colher bons frutos depois. Tamo junto, galera, se cuidem e até a próxima.